Oi pessoal, mais um Júlio Novidades no ar e a gente veio aqui na Lojas Americanas. Já começamos aqui, gente. Olha quanto que tá o ovo Kinder Ovo. Meu Deus, gente do céu. Olha o menor quanto que tá. Em casa a gente gosta mais desse daqui do Ferreiro Roche. Olha o da Loja, gente. Qual que é esse? Da Polly. Da Hello Kitty. Isso aqui é na Americanas, tá, gente? É bom comprar com antecedência porque depois você não acha muitas opções, né? O que que vem aqui na LOL? Da Turma da Mônica. Nossa, gente, é tudo R$70,00. Acho que... Tudo padrão. Esses daqui R$70,00, gente. Vou ver se eu acho os mais baratinhos ali. Porque eu sou essa, né? Gosto dos baratinhos. Turma da Mônica também. Ó, pra dar de presente. É... Que presente é bom dar esses ovinhos aqui, ó. Pra criançada. Ó, pra quem gosta do Naruto, tem um copo e eu acho que tipo uma lancheirinha, né? Tudo da Peppa Pig. Tudo R$70,00, gente. Esses daqui de personagem. Ó, da Maria Clara e do JP, gente. É um copinho. Que eu não consigo alcançar. Guilherme! Depois você pega aqui o da Maria Clara e do JP pra mim mostrar. Ó, do Sonic. Você viu o que tem da Maria Clara e do JP ali? Tá R$109,00. O quê? Sabe a abuna que a escola deu? É. Tá R$109,00. Sério? É. Mãe, comprou uma beba lá pra mim? Ah, vou comprar. Mãe, para! Ô, Guilherme. Vem aqui. Traz o Theo. Vou mandar o Guilherme pegar o da Maria Clara e do JP, porque eu não alcanço, gente. Pega um desse aqui pra mim. Acho que eu consigo. Ai. Ah, não consigo não. Tá muito alto. Ruim de ser baixinha. Pega ali. Pega ali. Ah, eu já pedi aqui não vai pegar. Olha só, gente. Vou colocar. Vou colocar. Ah, é um copinho. É bem legal, gente. Bem reforçado. É bem legal. Só que assim, um ovo de Páscoa deve ser minúsculo, né? Porque cabe um ovo de Páscoa aqui. E R$70,00 também, gente. Tem esses ovos que são os mais em conta, gente. Hello Kitty. Gente, eu gosto de vir aqui pra comprar chocolates, porque você compra, tipo, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, esses daí? Esses daqui não? Ó, tá vendo, ó? Eu gosto de pegar assim, ó. R$3,00 por R$12,00. Então, você pode pegar R$3,00 por R$12,00. Então, eu gosto de vir aqui pra pegar chocolates. Tá bom? Prende ele. Então, aqui, ó. E tem assim, ó. R$5,00 por R$10,00. Tá vendo? R$3,00 por R$15,00. Deixa eu pegar o chocolate em 3 segundos, Alice. Hum. Em 5 segundos. O chocolate que eu quiser. Ah, tá. Em 5 segundos, tem que pegar o quanto de chocolate eu quiser. Certo? Então, tá. Só se for em outro vídeo, porque esse vídeo vai ficar longo, tá? Então, já deixa bastante like. Ela, a Lisa, vai gravar o vídeo. Ela vai pegar o chocolate que ela quiser em... Quantos segundos? 5. 5 segundos? 1, 2, 3, 4, 5? É. Só isso? 3, 4, 5. Então, tá. Até o próximo vídeo. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Conta com você.